Olá, olá e bem-vindo de volta mais uma vez. Nós estamos em aula 3, porém com a nomenclatura nova de bloco 2, aula 1. Então, quando eu falo 3 ou 4, me desculpa, eu vou tentar manter a nomenclatura aqui de sapiência. Às vezes eu me confundo e falo uma coisa, mas é bloco 2, aula 1. E hoje, nosso foco é vocabulário. Vocabulário, puramente. E como fazer um grossário. Porque o que eu percebi, muita gente sabe falar inglês. Sabe falar e ir para um supermercado, pedir preço, pedir desconto. Sabe até falar sobre alguma coisa histórica, uma coisa turística e tal. Mas ainda sabemos que isso não é suficiente para o nível acadêmico da prova de Instituto Rio Branco. Não é? Do CACD. E meus alunos sempre me insistindo, vamos dizer, como que eu posso aprender vocabulário. A história que eu sempre falei, que aconteceu comigo, com a ex-retora da UFMG, Ana Lúcia Gazola, que era minha professora por um semestre lá na Caluna do Norte, na Universidade da Caluna do Norte, onde eu aprendi muita coisa com ela. Mas um dia eu sentei com ela e perguntei a mesma coisa. Eu falei, Ana Lúcia, me ajuda, eu preciso aumentar o meu vocabulário em português. Eu sinto preso a uma coisa meio intermediária, eu quero avançar para uma coisa mais filosófica, mais acadêmica. O que eu posso fazer? E ela me falou uma coisa, ela falou, olha, a primeira coisa que você vai fazer é ler. E quando você terminar de ler, você vai ler mais um pouquinho. Depois, quando você terminar disso, você vai ler mais um pouquinho. Eu falei, tá bom, Ana Lúcia, eu entendi. Mas qual que era a base? Ler, ler, ler. Então, eu te digo, se você não gosta de ler, três palavras, get over it. Resolva esse problema na sua vida, porque leitura é a base de toda essa prova. Não somente do inglês, como de português, de redações internacionais, PI, história. Se você não souber ler e gostar de ler, você vai ter dificuldade de passar essa prova. Isso sem sombra de dúvida. O que a gente pode fazer para melhorar o seu desempenho de lembrar o vocabulário? Isso a Ana Lúcia não me ensinou. Isso eu fui aprendendo com o tempo e uma coisa que eu experimentei com os alunos no ano passado. Experimentei com alguns alunos particulares, aqui ou lá, alguns online, para ver como é que ia ser o resultado. Nossa, mas o resultado é maravilhoso. Teve um aluno que veio para mim com um calhamaço. Tinha uns 50 folhas de um glossário, do jeito que eu tinha mostrado, eu quase chorei. Falei, nossa, que coisa maravilhosa. Falei, não, estou aprendendo demais. E realmente, o cara estava aprendendo demais. Ele começou no nível básico e em um ano ele já estava no Apprent Media. Entendeu? Só em leitura. Mas é disciplina, gente. A gente tem que fazer alguma coisa. Lembra que eu falei do desafio na última aula? Esse desafio inclui vocabulário. Então, como que a gente vai registrar esse vocabulário dentro de uma tabela que vai ser mais efetiva para você lembrar não só cada palavra, como também, e essa é a parte mais difícil do inglês, como uma palavra significa 10 coisas. Olha a palavra look. Vai no dicionário, você vai ver uma página inteira. Look at, look back, look over, look through, blá, 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 blá. E cada um, e às vezes, look through, look through the book or look through the window. É um sentido diferente, entendeu? Então, nós temos que fazer não só um glossário de uma palavra, como também de sentidos. E isso vai ajudar mais para frente na tradução, porque você vai separar os sentidos, não só as palavras. Às vezes, vai ter três ou quatro entradas nesse glossário da mesma palavra com sentidos e definições diferentes. Aí que é onde eu quero que você chegue depois, no final dessa aula, tá? Você vai ver. Você começa hoje a fazer o que eu chamo de vocabulary banks. Ele é muito baseado na ideia de data bank. Data bank é um banco de dados. Então, eu criei essa palavra banco de vocabulário, porque ele é um registro de palavras, definições, sinônimos e traduções. Para você ter um dicionário próprio de termos que você pode reutilizar dentro da sua escrita e na sua vida pessoal, como quiser. Tá bom? Desculpa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos olhar mais especificamente. Você sabe que eu dei umas cinco perguntas aí de vocabulário, né? Só para a gente ter um contexto. Desculpa, antes eu ia falar qualquer coisa aqui. A palavra contexto é uma palavra que eu quero que você escreva em algum lugar. E coloque estrelas em volta dele, porque gramática e vocabulário no Rio Branco e em qualquer texto acadêmico escrito, ele precisa de um contexto. Então, a palavra que é utilizado tem que caber dentro do próprio contexto. Isso que eu quero que vocês colocam na cabeça. Ok, vamos lá. Primeiro, vamos pensar em algumas perguntas chaves aqui que a gente precisa responder. Que eu chamo de FAQs. Frequently asked questions. FAQs. About vocabulary for IRBR. First question. Do you need to study vocabulary for the IRBR exam? Você precisa estudar vocabulário para o exame de Rio Branco? É uma pergunta retórica, minha gente. Obviamente, você precisa estudar vocabulário para o Instituto do Rio Branco. Isso não vou nem entrar em detalhes. Se você respondeu não aqui, volta para o início do vídeo e começa de novo. Mas eu tenho certeza que ninguém vai fazer isso, porque todo mundo sabe que o vocabulário é absolutamente importante, tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Vamos para a segunda pergunta, que é mais importante. I have a basic level English. Do I have a chance of passing the IRBR exam? Eu tenho um nível básico de inglês. Eu tenho chance de passar no exame do Instituto do Rio Branco? Sim. Of course you do. Claro que sim, você tem capacidade sim, mas não vai ser amanhã. Vai ser um pouco mais para frente e vai ter que ter muita persistência, muita disciplina e seguir aquilo que eu estou te mandando fazer para que você possa aumentar a sua gramática e o seu vocabulário mais rápido e mais eficiente para a própria prova. Essa que é a pergunta mais importante. I lived abroad for a period of time studying English. Is it enough for the IRBR exam? Absolutely not. Infelizmente, gente, e não estou querendo meter pau em escola de inglês, mas eu conheço muitas das escolas de inglês, até as melhores escolas de inglês. Não é questão de eles serem ruins. É questão de eles não serem focados no Rio Branco. Então, a grande maioria das escolas, como eu coloquei aqui. Most English schools abroad do not teach academic English, only spoken English. O que isso significa? Não há problema. É um inglês comunicativo. É um inglês para você falar na sociedade. Não é um inglês para você fazer a prova do Rio Branco, para escrever um artigo para ser publicado, para escrever um artigo para uma aula de pós-graduação, entendeu? Então, essas escolas de inglês, ele tem essa falha. Então, mesmo... E olha que eu sou ex-estudante de tecâmbio, pelo Rotary. Depois de um ano, eu sabia fazer o Rio Branco? Nem! Entendeu? Em um ano, eu aprendi o português? Não, eu estou aqui há 24 anos. Ainda erro em algumas coisas. Ainda tem que saltar, que eu sei. Mas, o que a gente precisa é ter mais e mais contato com a língua. Portanto, os desafios que eu falei na última aula, de 30 minutos por dia. Quem está fazendo o desafio, tomara que todo mundo esteja... Ah, eu estou fazendo. Ótimo! Maravilhoso! Continue! Não termine! Não acha que o seu estudo de inglês acabou. Não acaba! Ele vai sempre ter alguma coisa a mais, tá? Quarta pergunta. What level of English do I need to pass the exam? Que nível que eu preciso para passar o exame e me tornar um diplomata? Bom, isso é uma coisa que eu chamo de post-proficiência. Post-proficiency. Porque ele vai além daquelas provas do Cambridge até o CPE. Eu já tive alunos que já passaram no CPE, Cambridge Proficiency Examination, e não conseguiram passar no Instituto Rio Branco. Por quê? Porque ele sabe muita coisa sobre inglês geral para a vida, família, as coisas assim. Mas aplicar isso para um nível acadêmico, em relações internacionais e atualidades, não sabia utilizar a língua em um nível mais avançado. Aí que está a leitura que é tão importante. E esses bancos de vocabulário para aumentar o seu leque de vocabulário para você poder escrever um artigo do nível de relações internacionais numa faculdade estrangeira, fazer um curso de mestrado ou doutorado. Se você chegar àquele nível, aí você está pronto e suficiente para você escrever um texto para o Rio Branco. Candidates must be able to read and decipher text. Ler e decifrar textos em inglês. TPS, primeira fase. Segunda fase, write academic texts. Precisam escrever textos acadêmicos em inglês. Redação e resumo. Do translations into both Portuguese and English. Fazer traduções tanto para inglês quanto para português. A sua tradução e versão. Então você precisa ter um comando de português e um comando de inglês para poder fazer as traduções e escrever numa língua estrangeira. Não é fácil, mas é possível. E a última pergunta. How can I improve my vocabulary for the IRBR exam? E isso é a base da nossa aula hoje. By creating vocabulary banks in a glossary. Um glossário de banco de vocabulário. Eu não falo banco de dados porque não é simplesmente escrever a palavra. Ah, eu tenho que lembrar essa palavra. Não. Nós vamos colocar um gráfico com quatro partes. Nós vamos chegar lá. Tá? Quatro partes e cada entrada vai ter que ter essas quatro partes para você poder estudar mais para frente. Você vai ver. Calma aí. Vamos chegando lá. Agora, para ele vir de casa, eu pedi para você fazer cinco perguntas. Dois textos pequenos. Um que vem de uma prova do 2013 sobre bond investment. Ben Bernanke, eu acho que era o foco naquela época. E o outro texto sobre a Síria, que inclusive eu já usei no ano passado, mas sobre imigração e redação, enquanto hoje eu estou falando somente sobre um termo de vocabulário. E uma coisa interessante, o que eu fiz aqui, você deve ter percebido, que a mesma palavra caiu nos dois textos. Qual palavra que é? Yield. Uma palavra que eu amo. Eu amo porque eu gosto de ser ruim. Porque é aquela palavra que o povo odeia, que tem seis definições, e qual definição está sendo utilizado dentro da prova. E isso foi uma pergunta em 2013, e eu te coloquei outra para você entender quando aquela palavra é utilizada em outro contexto, ele muda o sentido da palavra. Correto? Então vamos olhar. A primeira pergunta... Deixa eu só tomar uma... Oh, slide. There it is. A primeira pergunta que vocês devem ter feito para viver de casa, né? Se não fez, pode parar o vídeo e vai fazer antes. Vamos lá. Então, eu te pergunto, quando ele fala semantic relationship, uma relação semântica, ele significa que é parecido com esse sentido, né? Ou seja, esse sentido, não necessariamente o que é a definição dentro do dicionário. Nesse uso, dentro desse contexto, o sentido é tal, e isso é similar a tal sentido. Basicamente isso que ele está perguntando. Então, quando você vê essas palavras semantic relationship, bear a semantic relationship, é assim, é similar no seu sentido utilizado nesse contexto. Então, vai ser certas maneiras de ler a própria pergunta e saber o que você tem que responder. Porque às vezes você vai olhar no dicionário e falar, ah, mas o dicionário fala isso aqui. Não é o que está sendo utilizado aqui. Pois é. E a pergunta não te perguntou o que estava no dicionário, está te perguntando o que está nesse contexto. E dentro desse contexto, ou em contexto geral, antes de eu te dar a resposta aqui, tem que voltar para o site. Vamos olhar a palavra yield. Eu estou sendo bonzinho como vocês hoje. Já te dei todas as respostas. Se vocês estivessem em uma aula particular comigo, eu ia colocar a palavra yield no quadro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me dê as 6. Você tem 2 minutos para colocar as 6 definições. Faz isso. Flashcards. É outra maneira. Muita gente gosta de flashcards. Eu nunca fui muito fã, mas muita gente usa. Então, você pega uma palavra e uma definição. Mas sabe qual é o problema? Eu já falei isso com alguns que não estava dando certo. Eu falei, sabe qual é o problema? É que aquela uma palavra, ele tem 6 definições. Então, você tem que ter 6 cartões diferentes. Entendeu? Aí, a mesma palavra, 6 definições, como é que você vai fazer? Entendeu? Por isso que eu acho que essa coisa de banco de vocabulário vai ser muito mais útil do que o flashcards. Porque o flashcards, você diminui uma palavra para uma definição. E se ele tiver 3 ou 4 definições, ele fica mais complicado. Entendeu? Então, nós temos 6 definições. Revenue. Earnings. Earnings também é uma palavra meio geral. Mas, normalmente, ele é utilizado mais para o faturamento anual. Yearly before cost. É o dinheiro que a sua empresa recolhe ou recebe antes de pagar qualquer custo. Seja para os empregados, seja para o governo. É o... Como é que chama? Gross. O bruto. Faturamento bruto. Não líquido. Profit on product sales. Porque a diferença entre profit and return é simplesmente sales investment. A venda, você tem um lucro. E no investimento, você tem um retorno. Até em português você tem essas palavras, mas a gente é muito... Vou colocar a palavra muito rígido nesse sentido da diferença entre profit and return. Se você for por um dicionário sinônimo, você vai ver profit, return, yield, tudo na mesma coisa. Até revenue, tudo interligado. Mas, eles são parecidos. Mas, no contexto, ele pode modificar. Que um profit dentro do texto e um revenue dentro do texto é um contexto diferente. Não é a mesma palavra. Tá? Então, nós temos que ver o contexto. Aí, nós temos production, output, que tem a ver com indústria e a produção. Harvest, que tem a ver com agriculture, que é a plantação de colhetas, culturas. E o único verbo que ele utiliza, que chama concede, conceder alguma coisa. Concede, give up, surrender. Entendeu? E aí, quando o yield é usado como um verbo, aí ele tem esse sexto sentido, entre aspas. Conceder e... Não, conceder em geral. Ok? Então, quando a gente volta para a resposta aqui, a gente vê dentro do contexto que nós estamos falando sobre investimento em bônus, títulos do governo. Então, se você está ganhando em cima daquele investimento, você tem um retorno. Pode ser positivo ou negativo. Isso não importa. So, a resposta correta aqui é returns. Ele não é necessariamente profit nesse sentido, porque você não sabe se é acima. Um retorno não necessariamente tem que ser um lucro. Ele pode ser o dinheiro que você recebe de volta. Você investiu um dinheiro, recebeu um dinheiro de volta. Pode ser um negative return, que você recebe um dinheiro, mas menos daquilo que você investiu. Ou positive return, igual. Ou lucro, que é acima. Entendeu? Então, aqui é justamente um return. Então, quando a gente pensa em investimento, a gente pensa em return. Enquanto eu pulei já para a pergunta 5, porque eu quero fazer essa comparação já, para não perder o fim da meada. Yields, no texto sobre Síria, está falando justamente sobre agricultura, sobre a colheita da cultura, que é o harvest. Entendeu? Então, naquele sentido, como ele está se referindo a agricultural harvest, colheita da cultura, aí nós sabemos que yields aqui significa harvest. E não tem a ver com dinheiro, e tem a ver com a própria cultura. Entendeu? Então, nós temos que ver como essa palavra, utilizada em dois contextos diferentes, deixa eu repetir. Essa palavra repetida em dois contextos diferentes, tem sentidos absolutamente diferentes, é a mesma palavra. Só que nós temos que ver o contexto. Aí, a palavra bare semantic relation, right? Or replace substitute, tá? Tudo isso é esse sentido. Se eu colocar essa palavra dentro do mesmo lugar, ele vai manter o mesmo sentido ou não? Essa que é a ideia, esse é o truque de vocabulário do Rio Branco ou de qualquer prova, concurso, tá? Agora, voltando. Vamos só responder as outras três perguntas, depois eu vou mostrar essa tabela do banco de vocabulário. Paragraph 2. The terms role and ballast could best be replaced by which of the following pair of terms. Lembre-se, quando você utiliza as palavras replaced or substitute, você precisa procurar tanto a gramática quanto a semântica. Aqui eu foquei somente na semântica, a gramática não está errada em nenhuma, mas a resposta é letra D, function and stabilizer. Role significa o que ele faz, ele pode ser um task, pode ser um responsibility, ele é o que ele faz. Mas, enquanto paper é uma tradução direta, papel, né? E aí o povo acha que é a mesma palavra em português, aí que está a tradução, a tradução direta. Papel, aí traduz para inglês, aí você tem paper, né? Lembra que a palavra papel significa papel que você escrever, que é paper, ou papel de uma pessoa na sociedade, que é role, tá? Então, temos que ter cuidado com essa ideia. Por isso que se você ficar muito preso no português, você vai cair nas pegadinhas de falsos cognatos e tradução direta. Character é um outro sentido de role, mas dentro do teatro ou cinema. E você vê em letra B que counterweight and task are inverted. Então, task significa role, counterweight, seria parecido com ballast, entendeu? Então, eu devia ter colocado, eu vou fazer isso agora. Enquanto eu estou pensando aqui, já que eu estou aqui, task também está errado porque ele está fora do lugar. Apesar do fato que eu não coloquei respectivamente aqui, né? Mas sempre que eles colocam aqui, eu sempre coloco isso na inversão, justamente para você prestar atenção. E muitas vezes eles colocam aqui, respectivamente, e aí a palavra precisa estar na mesma ordem. E aqui eu mudei a ordem. Counterweight seria mais ballast, e task seria mais role. Como ele é invertido, ele não refere diretamente na mesma ordem, portanto está falso. Por isso que é falso, tá? Equalizer, na verdade, ele é uma coisa de som, que balança justamente o som para que o som seja harmonioso. Ele não é a mesma coisa de equalizador em ter o sentido de equilibrar, entendeu? That's stabilizer, ok? Então, temos que ter cuidado com essa ideia de falsos cognatos e tradução direta. Balance seria muito parecido com ballast, só que character está errado, portanto está errado. Só letra D que está correto aqui, ok? The term bear market could best be replaced by which of the following. Bear market é quando um período em que o mercado não está vendendo e os preços estão caindo. So, a period of downswing in the stock market. Uma queda no mercado. Uma queda de preços no mercado. A period of optimism é o oposto de downswing. Shrinkage in portfolios. O texto fala muito de portfolios e aumentar ou diminuir, mas isso não tem nada a ver com bear market. Então, não confunde uma coisa com outra. E bull market é justamente o oposto de bear market. Bull market é quando o mercado está muito aquecido. É um bom momento para investir. E o bear market é quando ele está muito devagar e os preços estão caindo. Ah, e quando você entra na questão de quando investir e não investir, é outro assunto. A questão aqui é só quando os preços estão em alta e quando os preços estão em baixa. Em alta, bull market. Em baixa, bear market. Certo? E a última, conducted. Conducted é uma palavra interessante para você colocar, porque conducted é uma palavra que significa fazer. The term conducted cannot be. Ah, interessante. Eu esqueci de grifar. Não, eu grifei aqui. Desculpa. Grifei na próxima. Cannot be substituído. Não can, but cannot. Então, se você olhar aqui e falar conduct, não, mas peraí, significa performed, significa handled, fica done. Eu não estou entendendo. É porque não é o que pode substituir, é o que não pode substituir. E o único que não substitui nesse contexto é o held. O held que significa um tempo em que estava no mandato, ou num lugar, ou segurado, alguma coisa assim que não tem nada a ver com esse contexto. Performed, carried out, handled, done, todos esses aqui podem ser utilizados como sinônimos dentro desse contexto. Ok, so, o que a gente pode fazer com isso para ser mais eficiente? Agora você fez e respondeu as perguntas. Tomara que tenha acertado todos. Mas agora, nós precisamos, para criar esse banco de vocabulário, precisamos de quatro categorias. Simples. O termo em si, a definição e, é o mais importante, o seu uso no contexto. The contextual use. A frase, propriamente dito, que você vai copiar do texto e colocar dentro do seu gráfico. Você vai ver como é que vai ficar. Sinônimos. E, por último, e somente por último, pelo amor de Deus, tradução. Por que eu enfatizo isso? Porque se você ficar preso na tradução como a primeira coisa, você não vai chegar aos sinônimos. Nem à definição. Você vai só pensar no português. E você vai pular na parte do meio, que é o mais importante na primeira fase. Nunca há tradução na primeira fase. Só na segunda fase. Se você não passa na primeira fase, a segunda fase não significa nada. Então, primeiro, nós temos que ter um leque maior só de inglês. Por isso que é o termo, a definição e o uso, os sinônimos, de acordo com aquele uso, que eu odio que os usos podem modificar, e depois a tradução. Tá? Como é que isso fica? Então, vamos pegar aqui. Term, definition, contextual use, synonym, and Portuguese translation. Aí você pega a palavra yield, no primeiro uso. Qual que é a definição? Return on an investment. Lógico que eu estou falando em português aqui, mas eu escrevi tudo em inglês. Porque você precisa fazer isso em inglês. Contextual use. Aí eu copiei a frase diretamente do texto. Não precisa modificar ou mais ou menos. Você pode diminuir isso. Se você não quiser a frase inteira, a parte mais importante da frase, não tem problema. Porque depois, eu tive uma experiência uma vez com uma moça, que estava fazendo aula para, não é Rio Branco não, é para o Michigan. E ela me veio com uma lista de vocabulário, com definições, maravilhoso. Pois é, mas eu não sei usar. E aí eu falei, bom, então o texto colocou em uma frase. Ela colocou 70% em uma frase correta. 30%, mesmo com a definição, ela não usou correto. Então, por isso que eu uso, é tão importante. A definição não necessariamente vai te ajudar a lembrar como utilizar dentro de um contexto. Enquanto o contexto vai te lembrar não só a definição, como ele utilizar dentro de um texto. Entendeu? Por isso que é tão importante. E aí, os sinônimos em cima disso. Return, earnings, gains. Você vê earnings aqui, que normalmente é mais para revenue, mas eu acho que aqui também que você está ganhando alguma coisa, você pode usar a palavra earnings. Então, qual seria a tradução? Em alguns textos, seria retorno sobre investimento. Em outros, rentabilidade do investimento. Dependendo do contexto e como você vai traduzir. Mas as duas versões são aceitáveis. Agora, quando a gente pega a mesma palavra, mas com uma definição diferente, o que a gente faz? Faz um outro. Faz uma entrada diferente. Você precisa fazer duas entradas, porque se você colocar na mesma, vai ficar uma palavra e várias definições como um dicionário. Mas se você fizer uma outra entrada aqui, yield, entry to, E aí, a definição muda. Amount of a crop gathered during the harvesting period. Então, isso não tem nada a ver com return on investment. Então, aqui nós temos a frase, recent model of climate change impacts. Aí você vê a parte de agricultura aqui. Então, essa frase é muito importante. Essa parte do contextual use é importantíssimo. É importantíssimo. Não esquece de colocar a frase, porque quando você for olhar isso daqui dois, três meses para revisar, você vai lembrar o texto onde ele estava, vai lembrar o sentido e vai te ajudar a estudar com mais firmeza e certeza. Harvest, esqueci o sinônimo aqui. Isso pode estar como colheta ou rendimento de cultura, dependendo do contexto. Então, aí você tem uma outra entrada. Se tiver outra, como nós temos seis definições de yield, você deve ter seis entradas para yield. E outras também. É custoso, leva tempo, sim. Mas aí faz parte da persistência e disciplina. Olha as outras palavras aqui rapidinho. Role. Usual or customary function. Contextual use. The role of bonds and portfolio. Frase diretamente do texto. Aí sinônimos. Function, responsibility, purpose. E aí eu coloquei as traduções aqui, papel, a função, atribuição. Você vê que a responsabilidade eu não coloquei aqui, né? Nem razão. Coloquei coisa que tem a ver com essa palavra dentro desse contexto. Então, função, atribuição, papel. Entendeu? Então, a sua tradução e os seus sinônimos precisam ser ligados a este contexto. Por isso que o contexto é tão importante você colocar na segunda coluna. Ballast. Anything that provides stability or weight. Aí a frase. The role of bonds and a portfolio has always been to be a ballast or diversifier. Right? Stability, balance. Stability, weight, balance. Como sinônimos. E aí, tradução, de lastro ou peso para manter o equilíbrio. Dependendo do contexto. Tá? Bare market. A market in which prices are falling. A frase. Yields are low, but this is what a bare market in bonds looks like. Né? So, it's a slow market. A poor market for investment. Opposite of a bull market. Isso que eu coloquei aqui em vermelho. Às vezes é interessante você colocar o que seria o oposto aqui, se você quiser. Eu gosto de colocar em outras cores para lembrar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só por ser animais não significa que eles são iguais. E aí, mercado em baixa. Uma direct translation que eu vi no língua e que eu fiquei apavorado. Um urso mercado. Nossa senhora! Eu falei, gente, quem está traduzindo esse negócio aqui? Aí eu coloquei um urso de mercado dentro do Google mesmo e não tem nenhuma resposta que tinha a ver com o mercado de ações. Só tinha a ver com a venda de ursos de pelúcia no mercado. Nada a ver, gente! Então, aí se chama a direct translation. Porque ele pegou as palavras bear market, traduziu direto para português e na mesma ordem, aliás, e achou que era a mesma coisa. Eu, pessoalmente, talvez você tenha ouvido alguma coisa disso, mas eu acho que é muito perigoso você usar esse urso mercado em português. Não faz sentido. É mercado em baixa. E a última palavra, conduct, a market in which prices are... Oh, I forgot to... No, sorry, I forgot to change the definition there. No, this is to do something. To do or real... No, accomplish something. I forgot to change that definition. Sorry about that. Change it now. Okay. To do or accomplish something. You notice do, achieve, accomplish, perform, carry out, conducted by. So, they did the action. So, we can say conduzir. We can say fazer. We can say realizar. Todos esses aqui são... Mas você vê que realizar não se traduz diretamente para o inglês realize. Realize, normalmente, 90% dos usos é perceber. Há 10% de casos onde realize pode significar fazer, mas é errado em inglês. É muito mais utilizado em português. Tá? Então, essas são as coisas mais importantes para vocês lembrarem. Bacana. Tá vendo como é tão importante a gente fazer esse gráfico com aquele uso de contexto? Porque se você não colocou aquela frase que vem do texto, eu garanto que daqui a dois meses você não vai lembrar o que é a definição. Você vai falar, não, eu lembro essa palavra, mas como é que eu uso mesmo? Mas aí você tem aquela frase lá, direto de uma... não é uma coisa que você inventou. É uma frase que veio de um contexto. E aí aquela frase vai te ajudar a lembrar a definição e também a usar tanto nos sinônimos quanto na tradução. Bacana, tomara que gostou. Os meus alunos que já utilizaram, já melhoraram muito, mas muito em vocabulário. E isso ajuda a fala tanto quanto a escrita. Beleza? Então tá bom. Muito obrigado pela sua atenção. É só isso por hoje. E até a próxima. Tchau. Olá, olá, olá e bem-vindo de volta mais uma vez. Bem-vindo de volta mais uma vez. Nós estamos no bloco 2, aula 2. E essa nomenclatura agora está começando a fazer sentido para mim e tomada para você também. Nós vamos falar hoje sobre como identificar que tipo de pergunta que nós estamos enfrentando, vamos dizer, na primeira fase. Quer dizer, você vai olhar as perguntas e determinar qual é o objetivo dessa pergunta, que informação que eu preciso buscar no texto para poder responder essa pergunta corretamente. Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui que vai ser uma revisão daquela primeira aula do curso. Aquela primeira aula que foi sobre o edital e tudo. Nós vamos fazer uma pequena revisão só sobre a primeira fase. Garanto que não vou tomar toda a aula sobre isso, só focando o que é a pontuação e tudo, como isso mudou de 2013 para cá. E vamos entrar justamente em, eu acho que é o ano 2011 que eu peguei aqui. Essa vez, que vai ser diferente com o CRQ, vocês que estão fazendo o CRQ, é interessante. Que eu vou fazer uma coisa parecida com o CRQ, só que no CRQ vão ser perguntas de várias provas, né, focando nos estilos. Aqui, eu decidi focar em uma prova só. Uma prova que nós não vamos responder as perguntas em si. Isso você pode fazer em outro momento. O nosso objetivo é de identificar o que é e como que a gente pode responder essa pergunta, que informação que a gente precisa para responder essa pergunta, entendeu? E onde que a gente vai achar essa informação. Esse que é o objetivo de hoje, tá bom? Então, como achar, como achar as informações corretas para responder as perguntas. Vamos lá. Pequena revisão sobre a estrutura do Instituto Rio Branco, do CACD aqui. A primeira fase, feito de nove perguntas, verdadeiro ou falso, quatro opções cada pergunta, 36 perguntas em geral, eu gosto de falar, porque cada pergunta tem quatro opções valendo 0,25. Segunda fase, que não é o caso de hoje, mas só para lembrar, temos quatro partes, redação, resumo, tradução e versão e as suas pontuações. O nosso foco hoje é somente na primeira fase. TPS. Ainda vou usar TPS, não quero nem saber. Eu sei que é a primeira fase, mas eu gosto da palavra TPS. 2013 foi a última vez que foi utilizado o esquema de múltipla escolha, onde você tinha cinco opções, ABCDE, e um que estava certo. Se você acertava isso, você ganhava um ponto. Se você errava, você era penalizado 0,2. Então, naquela época, era bom você chutar, porque você tinha muito mais a ganhar do que a perder. Se ganhasse, era um ponto inteiro. Se perdesse, era 0,2 só. E se você não responder, é 0, como de praxe. Em 2013 também, e muitos anos anteriores, sempre teve essa parte de certo ou errado, onde você tem quatro opções, ABCDE, e cada opção é uma pergunta em si. Por isso que eu sempre faço aquele cálculo de nove vezes quatro, 36. Na verdade, você tem 36 opções e nove perguntas, mas todos com o valor igual, entendeu? Então, não é uma pergunta que tem mais valor que outra, como era na múltipla escolha. Aqui, e como é ainda hoje, 0,25 para, você ganha 0,25 se você acertar a pergunta, você perde 0,25 se você errar a pergunta, ou 0 se você não responder. Isso eu já expliquei bastante na primeira aula, não preciso entrar em detalhes, né? Então, aqui, deixa eu ver, there it goes, ok. The TPS Scoring System de 2014 para 2016, 2018, na verdade, porque não mudou nada de 2016 para 2018. O que eu falei agora? Resposta correta, 0, add 0,25, incorrect answer subtract 0,25. Ah, isso aqui eu já expliquei. E a coisa é se você deve ou não deve responder uma pergunta, porque aqui você tem muito mais a perder. Você vê, se você errar uma pergunta e outra pessoa acertar a pergunta, abre um espaço de 0,5. E aí, você sabe, você tem que acertar e outra pessoa errar na mesma pergunta, por você equilibrar os números de novo, entendeu? Então, se você não responder, pelo menos você diminui o prejuízo em 0,25, entendeu? Então, é isso mesmo. 2018, coloquei aqui só para mostrar que a língua inglesa ainda está na primeira fase e deve continuar na primeira fase. Não vejo razão para tirar a língua inglesa da primeira fase. Aqui era 2017. Ah, eu digitei errado aqui. Era para ser 2018 aqui no 2017, desculpa. Mas não interessa, mesmo se eu colocasse 2017 ou 2018, não mudou nenhuma palavra nessa palavra. O que está me irritando é as emoções. Não sei porquê, isso sempre sai no... Agora é noções. Ok, vamos embora. Para frente. De 2016 para 2018, o que mudou? 13 perguntas em 2016, 2017 e 2018, caiu para 9 perguntas. A dificuldade manteve-se em um nível bem alto, tanto em gramática quanto em vocabulário, só que aumentou o número de textos, de 2017 com 5 textos para 2018 com 6 textos, com o número de perguntas por texto 2, 2, 1, 1, 2, 1. Isso eu te mostrei também na primeira aula, mas só para revisar. Tecnologia e diplomacia, um texto com duas perguntas. China and diplomacy, um texto com duas perguntas. Diplomatic practice, um texto com uma pergunta. Finance and technology, um texto com uma pergunta. Theater and literary review, um texto com duas perguntas. E Trump and foreign policy, um texto com uma pergunta. Então você tinha 6 textos com 9 perguntas. distribuídos, são 36 opções do mesmo jeito. A quantidade de texto não modifica a quantidade de perguntas. Os temas mais comuns que a gente já viu, tecnologia e diplomacia, ICT, information and communication technology, global economy, Trump and American foreign policy, international commerce, emerging markets, etc. Sabe que é slide repetido, absolutamente repetido da primeira aula, mas só para você ter a noção de onde nós estamos indo com tudo isso e que é importantíssimo você ler e ler e ler muito sobre esses assuntos. Quais são os quatro estilos das perguntas? Agora vamos ver se você lembra. Quais são as quatro? Você tem dois segundos. Você lembra? Quatro categorias que são comuns para perguntas em inglês. São eles, Directly stated, Inference, Vocabulary and Grammar. Essas são as quatro categorias que sempre tem na prova do inglês. Foi a última vez, acho que em 2006 ou 2008, que teve uma coisa de tradução dentro da primeira fase. Desde então, nunca mais. Então, mais de dez anos que eles não colocam tradução dentro do texto. Não significa que não podem colocar, mas creio que não seria o mais apropriado, ou mais, vou colocar a palavra, mais provável para colocar na prova, que hoje em dia os exames de inglês estão todos feitos somente em inglês. Directly stated, information can be found in the text. Informação diretamente no texto. Informação e vocabulário, estrutura, dentro da resposta que você consegue achar dentro do próprio texto. Enquanto inference é uma porção, uma parte do texto que é citado, e você precisa interpretar qual que era a intenção ou o sentido das palavras do autor ou do texto. Então, a primeira é o que o texto fala, o segundo é o que significa essas palavras. E o terceiro, vocabulário. Tem as três partes, vocabulário, vocabulary terms, os termos mesmo, os sinônimos. As vezes antônimos, phrasal verbs, verbo com preposição, idiomatic expressions, que é aquela coisa mais de natureza, de moral, e fixed expressions são aquelas palavras que vão junto numa expressão para um sentido só. Basicamente isso. E gramática, esses pontos principais de gramática que mais comumente caem na prova da primeira fase. Na nossa, no nosso curso aqui, obviamente nós vamos trabalhar até com mais. Linking words, vou dividir em três. Linking words of contrast, linking words of addition, linking words of cause and result. Tem a pontuação, tem artigos, tem outras coisas ali que são importantes. Mas esses são os oito mais importantes da prova. E agora nós chegamos ao que mais interessa hoje. Eu sei que eu fui muito rápido, mas é uma revisão. Eu acho que eu não precisava fazer mais vinte minutos, fiz quarenta minutos sobre isso na primeira aula, então eu acho que você já tem a noção. Repeti os mesmos slides, então só para revisar o que nós vamos fazer. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a prova de dois mil e onze, o que você deve ter feito. Tomara que você não simplesmente respondeu certo ou errado. Você pode até fazer isso também, mas não é o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é você saber como identificar o que a pergunta ou o comando fala para você fazer e onde que você vai achar a informação correta para você responder certo ou errado nas respostas. Utilizando essas quatro categorias. Então, quando você... Isso é válido para todas as áreas, tá? Então, eu não sei se os outros professores trabalham em cima disso, mas é sempre bom você lembrar. Você tem que ler a pergunta primeiro e saber o que é que eu preciso fazer. se é... Eu estou procurando vocabulário, estou procurando gramática, estou procurando inferir o que o autor quis dizer ou se eu tenho que achar essa informação dentro do texto. Sabendo isso, você já sabe lidar com a pergunta. Porque se você está procurando vocabulário quando é uma inferência, você vai responder errado. Entendeu? Você está procurando se a gramática está certa ou errada, quando ele fala somente sobre o significado de uma palavra, você vai errar. Entendeu? Então, tem que saber exatamente o que é que eles estão perguntando. Isso que nós vamos fazer aqui com as... Eu acho que são 12 perguntas de 2011. Não vamos responder as perguntas. Somente identificar qual que é o objetivo da pergunta. Tá pronta? Ok. Vamos embora. Primeira pergunta. Primeiramente, a gente olha a pergunta. Based on the text, judge if the following items are right or wrong. Primeiro, a gente sabe... 2011, inclusive, deixa eu só fazer um parênteses aqui. 2011 foi antes de 2013, obviamente, e portanto ele seguia as regras de 2013. Então, tem algumas perguntas aqui que são múltiplo escolha, tá? De cinco respostas. E outras que são de certo ou errado. Tá? Mas eu achei válido olhar os dois para você saber. Quem sabe volte alguma coisa de múltiplo escolha. Pode acontecer. Então, a gente tem que estar preparado. Ok. Então, certo ou errado? Right or wrong? Então, a pergunta em si é só responder essas perguntas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ler as respostas e identificar o que tem dentro da resposta que é interessante para saber o que eu tenho que fazer. Especialmente os verbos. Olha aqui nas primeiras três. Inferred, predicted, suggested. E na quarta, suggestion. Não o verbo, mas o substantivo, né? Puts forward a tentative suggestion. Em todos esses aqui, quando você tem inferência, sugestão, você é... O objetivo é você inferir o que o autor quis dizer. Qual que era a intenção do autor e do texto, né? Então, inference, questions, verbs, are the key to recognizing the question's intentions. Ok? Então, quando você olha, procura os verbos. Se é um verbo já afirmativo no presente, no passado, no futuro, não interessa, mas ele não tem esse negócio de inferir, de deduce, conclude, etc. Aí, nós temos que fazer a inferência. Olha a segunda pergunta. In the text. Aí, a pergunta não te dá a resposta nenhuma. Então, a gente sabe que todas essas respostas são importantes. Aí, a gente vê que... Brooded over, will, it, for, spark. When you look at it, for, você pode ver que é gramática. Porque it and for, ele tem a ver com pontos gramaticais, pronome e preposição. Brooded over and will também pode ser verbo ou pode ser sentido. Spark, com certeza, vai ser sentido. Então, brooded over and will mean. Então, nós temos um sentido, mean respectively. Aqui, você tem a palavra respectively. Essa palavra aqui, respectively, que é muito importante, significa que tem que estar na mesma ordem. Pondered and an official statement disposing of... Então, só substituindo. Aliás, não substituindo aqui. Não tem nada a ver com gramática. Quando é significado, mean, the same, has the same meaning as... Aí, a gente só precisa da definição do contexto e não necessariamente a gramática. It é um pronome. E o que ele refere? Então, é um pronoun reference. For, o uso da proposição for no sentido de because, nesse sentido. For and since, qualquer diferença de for and since. Spark, connotative meaning, definition. Ok? Então, nós temos vocabulário e gramática. Então, nós temos que olhar se dentro do contexto, essas palavras em 1 e 4 significam a mesma coisa. E em 2 e 4, se esses usos seriam corretos de acordo com o contexto. Então, a gente vê tanto vocabulário quanto gramática aqui. Número 31. Which of the following statements about the verbs in the text is correct? Agora, ele te dá essa palavra verbs in the text. Então, basicamente, é uma indicação de gramática. Gramática. E aí, o que você vê? Brooded in body, died, replaced by. E não é só, pode ser o sentido da palavra também. Mas aqui, o que você vê? Has brooded, has embodied, has died. Nós temos uma questão de gramática aqui com o simple past and present perfect. São ou não são substituíveis. Tá? De novo, não estou aqui para responder essas perguntas. Essas perguntas vão aparecer em outras partes do nosso curso. Aqui, é só identificar o objetivo da pergunta. Had been, past perfect. Aí, a gente tem que saber, after or before, qual que é a palavra-chave que tem a ver com had been. Should and would, o sentido arcaico dos verbos modais. To be awarded, o sentido de voz passiva, voz ativa, will, é utilizado como verbo de previsão, que é o tempo verbal, ou se é um verbo mordal, que seria a imposição. Então, tudo aqui tem a ver com a gramática. E nós vamos ter muita gramática durante esse curso, para vocês sentirem muita firmeza para responder esse tipo de pergunta. Dinto e dois, based on the text, judge if the items are right or wrong. De novo, correto ou errado? O comando não te dá informação nenhuma. Você precisa buscar isso dentro das respostas. Aí, a gente vê, are consistent. Concerns must be submitted. One, three, and four. São todos directly stated, porque são afirmativos. Must be. Are inconsistent. Mas, número dois, ele entra com a palavra possible to deduce. Que é uma expressão que tem a ver com inferência. Então, mostra que não necessariamente vai ser uma pergunta que tem tudo de uma coisa ou tudo de outra. Ele pode misturar. Às vezes, ele mistura vocabulário com inference, com directly stated, blá, blá, blá. Mas, as perguntas, por isso que eu falo que as opções são mais importantes que a própria pergunta. E cada opção é uma opção separada. Não precisa ter alguma coisa em geral, tá? Então, aqui nós temos três que são directly stated. Tem que achar a informação dentro do texto. E uma que é para inferir qual que era o sentido do texto, tá? Número 33. According to the text judge, the following items are right or wrong. Novamente, não tem nada na pergunta, no comando, só certo ou errado. Só sabemos que não é múltipla escolha. E aí, então, a gente olha, can correctly be rewritten, can be replaced by, ok? Essas são vocabulários. Então, while they were still in a fine federal, could be prepared for burial. Então, substituição de uma frase para outra. But it is vulnerable to vandalism. Furthermore, it falls prey to vandalism. Então, é uma substituição de palavras, é uma outra maneira de fazer vocabulário. Pode ser uma palavra substituída por outra, ou pode ser uma frase, ou pode ser uma frase inteira. Pode ser a full sentence, entendeu? Então, tudo que tem a ver com sinônimo, pode ser uma palavra, pode ser um grupo de palavras, pode ser uma frase inteira. Agora, número três, a gente vê o inference, mas mesmo assim, ele tem a ver com o sentido. To infer that volunteer work is inherently slovenly and deceptive. Você precisa saber o que é slovenly and deceptive. Slow, lethargic and de ilusão, illusion. E saber que o texto, o parágrafo tem a ver com essas palavras. Então, ele te dá duas palavras e fala o sentido desse parágrafo significa isso aqui, entendeu? Então, é uma inferência, mas baseado em vocabulário. E aí, você tem stirs up sparks e semantic relationship. Então, temos totalmente uma pergunta de vocabulário. Eu gosto dessa pergunta porque são maneiras diferentes de perguntar, entendeu? Então, pode ser expressão, pode ser um parágrafo que significa alguma coisa, ou pode sermos uma palavra substituída por outra, tá? Húmero 34. Underlying the... According to what the text states, choose the correct option. Esse according to what the text states é importante. Porque na grande maioria, quando ele fala according to, significa que você precisa achar a informação dentro do texto. Somente se na resposta tiver alguma palavra, tipo, suggest, deduce, infer, imply, aí sim a gente tem que fazer a inferência. Mas aqui a gente vê, the underlying idea of Wikipedia is... Então, nós temos um verbo afirmativo. Contributions to Wikipedia came both in. Então, o verbo é no afirmativo, presente. Advertising would increase. The bulk of Wikipedia articles deliberately misguided. Wikipedia is not... So, we see... Todas as respostas cabem dentro dessa ideia de according to, que significa onde que nós vamos achar essa informação. Nós temos que achar essa informação dentro do texto. Não inferir, não adicionar aquilo que a gente sabe sobre a pergunta, e sim achar a informação dentro do próprio texto. Must find the information in the text. Certo? Seguindo, tá certo? Nentre cinco, fácil. Só que ele não é só uma questão de vocabulário aqui. Ele também tem um pouquinho de gramática. Porque você precisa saber sobre prefixo e sufixo. Isso tem a ver com vocabulário também, mas é uma parte que é o meio termo, vamos dizer. Word form. A forma da palavra pode ser modificada através de prefixos e sufixos. Então, isso é um sentido que muda o sentido da palavra, mas ele é um ponto gramatical, sabendo que esse prefixo, quando eu mudo esse prefixo, overblown ou underblown, eu mudo completamente a palavra. Entendeu? Então, ele tem um pouquinho de gramática dentro de uma pergunta de vocabulário. E a resposta excessive, que tem a ver com overblown. Entendeu? Porque outros widespread, fundamental, tem outros significados. De novo, nós não estamos aqui para responder a pergunta, mas para focar o que é a chave da pergunta. 36, In the text expression, peer reviewing refers to... Aqui nós temos o múltiplo escolha, então, só uma resposta estaria certa. Isso que é também uma pergunta que eu acabei de ver, eu acho que foi essa aqui, em 34, também era múltiplo escolha, só tinha uma resposta. Então, quando você tem a múltiplo escolha também em 35, só uma resposta, e em 36 também só uma resposta. Mas, é uma coisa que tem a ver com peer reviewing. Então, nós temos que definir o que é peer reviewing de acordo com o texto. So, vocabulary question with large textual definition. Need to comprehend the text to reach the correct definition. Então, aqui não é só o que significa essa palavra em tal linha. Significa, o que significa essa expressão, que a gente encontra em linha 22, mas qual opção explica o que é essa expressão, de acordo com aquilo que está sendo apresentado dentro do próprio texto, in the text. So, tinha que achar a definição, que por acaso é justamente a letra C. E aí, a gente sempre coloca uma coisa de falsos cognatos aqui, tipo, friendly way, que peer significa friend, aí acho que é friend, né? Ou review, que era thorough check, coisa assim. Então, eles brincam com as palavras aqui, mas não com a expressão inteira. Então, você tem que ter cuidado, porque não é só uma palavra e uma palavra. São as duas palavras que junto para um significado e aquele significado que a gente precisa achar dentro das respostas aqui. Correto? Então, é um texto, ou uma pergunta de vocabulário, mas que requer mais leitura do texto do que simplesmente olhar a expressão em si. E 37, judge if the items below are right or wrong. De novo, o comando, só sabendo que não é múltipla escolha, cada um pode ser certo ou errado. E aí, tem que lembrar que pode ser mais que um certo, mais que um errado. Pode ser todos certos, todos errados, dois e dois, três e um, cada um por si. Então, one can infer, should be taken into, suggest, an intention. Então, nós estamos usando os verbos de sugestão, e modais, que indicam uma inferência. The text suggests this, one can infer that. Então, não é uma coisa que o texto fala explicitamente, mas de acordo com o texto, nós conseguimos interpretar o texto de tal maneira. Então, é uma questão de inferência. As far as the semantic and grammar features of the text are concerned, judges the following items are right or wrong. Aqui, nós temos uma parte do comando que é importante. Ele já te fala semântica e gramática. Então, não é só o uso e o sentido da palavra, como também o seu uso gramaticalmente falando dentro do texto. Aí, a gente vê, and it, watchers and movers. Então, and it, a gente vê que é justamente gramática, né? A referência, qual que é a pronoun reference, como é que a conjunção está sendo utilizada. Mas, em 3 e 4, a gente tem mais coisa de vocabulário. Illumens significa, watches and movers significa, entendeu? Então, nós temos duas partes que são sobre gramática e duas partes que são sobre vocabulário. 39, nós temos também semântica e gramática dentro da própria pergunta e o mesmo estilo. O primeiro, falando mais sobre termos, mas ele vê, there would occur no grammar mistakes in the sentence. Então, ele coloca que não é só ver o sentido das palavras, como também não mudar a estrutura gramatical da frase. Então, você precisa pegar o termo, coloca ele dentro do texto, vê se gramaticalmente está correto, se mantém o mesmo sentido semântico e aí determinar se está certo ou errado. Número 2, nós temos os plurais irregulares. Crisis, millennia, thesis, fulcra, right? Então, nós precisamos saber da gramática das formas plurais dos substantivos irregulares. Now and then, here and there, há uma substituição de expressão, que a gente chama de collocation, junção de palavras por um sentido. E número 4, que é uma semantic relation, então é uma definição de um termo, de dois termos, aliás. Então, nós temos tanto vocabulário quanto gramática. E a última aqui, the particle as, eu provavelmente teria usado a linking word, mas particle as is used as. E aí nós temos que saber a definição da gramática para as. E é interessante porque tem várias definições, e todas as definições aqui são definições de as. Não lembro agora de cor, que eu acho que eu não marquei aqui, não. Eu não marquei qual que era a resposta certa. Eu acho que era because, mas eu não tenho a absoluta certeza. Porque quando você usa com vírgula, significa because, quando você usa sem vírgula, significa tempo, or while. Pode ser uma substituição, tipo in the same way, purpose. Então, todas essas definições são válidas para a palavra as. Mas qual está sendo usado no texto? The particle as is used in the text in what way? Então, você precisa saber a gramática dentro do contexto. Por isso que eu falo que o contexto é tão importante para você achar a palavra no texto, ver o seu uso gramatical e determinar qual que é o uso gramatical. 30 minutos em ponto? É, finalmente eu consegui fazer uma aula somente em 30 minutos. Certo? Entendeu? Então, foi interessante fazer com uma prova inteira do passado, sem ter que preocupar em o que está certo ou errado. mas sim, eu estou procurando a coisa certa. Porque às vezes, a pessoa responde errado, não porque não sabe inglês, mas porque está respondendo a pergunta, a resposta errada. Na aula de vocabulário, eu coloquei aquela cannot be substituted by. Quantos de vocês erraram que não viu cannot e viu só can? Entendeu? Então, assim, às vezes não é questão de vocês saberem ou não o vocabulário, mas de responder a pergunta corretamente. Tá? E sabendo quais são os objetivos de cada pergunta, qual categoria. Directly stated inference vocabulary grammar. E sabendo disso, aí você pode entrar para entrar, para responder àquela pergunta. Correto? Bacana? Então, tá bom. Então, nesses dois blocos aqui, com as nossas quatro aulas, nós encerramos a parte de revisão para a primeira fase. Agora, nós vamos olhar nos próximos dois blocos, ou quatro aulas de 30 minutos, sobre a segunda fase. Nós vamos olhar redação, vamos olhar resumo, tradução e versão. Tá? Então, as próximas duas semanas sobre a segunda fase, aí depois nós vamos entrar nos assuntos novos com materiais maravilhosos. Beleza? Essa revisão é muito importante. Sugiro que você venha, que eu vou te dar dicas bacanas sobre como fazer cada parte. Especialmente, redação e resumo de como lidar, como achar a informação, como organizar o texto, sabe? Para você conseguir um texto do nível que eles exigem para o Instituto Rio Branco. Bacana? Beleza! Então, tá bom. Muito obrigado por tua atenção hoje e a próxima aula temos muito mais. Até lá. Tchau.